Ouro pelo Brasil nos Jogos Pan-Americanos do Rio, prata em Toronto, bronze em Guadalajara. Ouro e prata nos Jogos Sul-Americanos de Madeline. Essas são apenas algumas das inúmeras conquistas de Roberto Meiler, canoista de velocidade que vive em Cascavel. Roberto sonhava em ser bombeiro e representar a corporação através do esporte. Mas ele precisou desistir desse sonho depois de ser impedido pelo comando militar de participar das competições de canoagem. O atleta precisou escolher e deixou a farda para manter o treinamento e a preparação por uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Quem conta essa história pra gente é repórter Beatriz Frener e Antônio Silva. Esporte é a minha vida, né? Eu respiro esporte, eu transpiro esporte. Já são 19 anos assim, respirando esporte. A canoagem entrou na vida de Roberto Meiler muito cedo, por meio de um projeto social. Desde então foram muitas conquistas. Ouro duas vezes no PAN em 2007 e 2011. Atleta olímpico nos Jogos do Rio 2016. E o esporte cresceu junto com um sonho da infância, ser bombeiro. Na corporação de Cascavel foram quase dois anos. Neste período, Roberto realizou sonhos nas duas carreiras, como atleta e como militar. Um momento incrível no esporte foi quando, isso eu não vou nunca mais esquecer, né? Dia 18 de julho, quando o meu treinador ligou em Cascavel. A gente já quase não tinha mais esperança de ir para as Olimpíadas. E ele me ligou perguntando o que eu estava fazendo e que era para eu voltar a treinar, porque a vaga da Bielorrússia que foi pegando o doping seria passada para o próximo país, que era o Brasil. E no bombeiro, o momento de quando a gente foi para uma ocorrência e aí tinham vítimas encarceradas dentro do veículo e a gente fez todo o trabalho de corte das colunas do carro e conseguimos tirar a vítima com vida e recebemos um muito obrigado. Então, salvamos uma vida e esse sentimento de você salvar uma vida não tem preço, sabe? Essa é uma sensação muito gostosa. Mas chegou um momento em que o esporte falou mais alto. Roberto precisou fazer uma escolha difícil, mas da qual ele não se arrepende. A carreira militar ficou para trás, para buscar um objetivo ainda maior. Agora, com dedicação 100% ao esporte, Roberto Meiler treina de domingo a domingo, de 4 a 6 horas por dia. Tudo com foco em 2020, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Já acostumei a acordar às 5 horas da manhã. Eu estou em Curitiba fazendo os treinamentos, então vou pedalando para o treinamento, volto, aí preparo o almoço, aí descanso, aí à tarde vou pedalando para o treinamento de novo, volto, preparo a janta e vou descansar. Então, a minha rotina agora vai gerar em torno de treinamento e descanso. Vai, treina, volta, almoça, descansa, vai, treina, volta, janta e vai dormir. Mas, para chegar lá, os atletas de alto rendimento enfrentam dois obstáculos. A falta de patrocínio e de incentivo por parte do poder público. O esporte vive uma crise, a canoagem está num período complicado. E todos os esportes do Brasil, né, está num período bem complicado, o governo federal enxugando cada vez mais as verbas destinadas para o esporte. A cada remada, cada minuto de treino, Meiler se sente mais próximo da medalha olímpica. Eu tenho certeza que eu fiz de tudo e eu tenho certeza que eu vou fazer o impossível e impossível para estar nos Jogos em 2020.